Desde que entrou uma nova pessoa na Irmandade, o clima tá ficando cada vez mais intenso, tendo roubo de itens, prisões e até batalhas PVP. Sem falar que rolou a proibição da Elytra que piorou ainda mais as coisas. E pra ser sincero, eu amo esse clima de que tudo pode dar algum problema em algum momento. Porém, eu tenho que saber em quem eu posso confiar e não nesse momento. Então hoje eu decidi colocar uma recompensa pela minha cabeça gigantesca e sair distribuindo por aí cartazes pra ver quem ia me atacar e quem não ia. E assim eu ia saber com quem eu ia me aliar e quem eu ia procurar trollar no futuro. Enfim, quer saber mais? Meu vídeo é até o final que tá da hora demais, sério. Hoje eu quero mostrar um aplicativo muito legal, o Array Remote. O Array Remote é um aplicativo de desktop remoto bem completo, que te permite acessar seu computador ou celular da forma mais rápida e segura. E isso é incrível, você pode simplesmente espelhar a tela do seu celular, na tela do seu PC e jogar seu jogo favorito numa tela muito maior. E antes, deixa eu te mostrar como que instala, não é não? Primeiro você vai na Play Store e procura por Array Remote. E é esse aqui, olha, é só você clicar e instalar. Agora você vai no site deles e instala pra Windows. Ah, e lembrando que o aplicativo é totalmente de graça, tá bom? Pronto, é só você alugar e usar. Pra mim que sou youtuber, eu tenho a minha ferramenta favorita, que é controlar o meu computador da onde eu estiver. Sério, galera, tipo, é da onde eu estiver mesmo. Eu moro em São Paulo, mas eu posso ir pro Rio Grande do Sul e controlar o meu PC remotamente. Então, agora eu posso abrir meu programa de edição, conferir como que tá o meu vídeo, fazer a capa dele, por exemplo. E, sério, é muito bom. E eu nem falei da melhor função, que é o modo gamer. Assim, você pode jogar qualquer jogo no seu computador, no seu celular. Olha isso, eu tô literalmente jogando Minecraft Java aqui no servidor da Irmandade, no celular. O mais legal é que funciona muito bem. E dá pra jogar tranquilinho, tranquilinho Minecraft. Olha só, vamos entrar lá na MobTrap do Deletinho voando, mano. E ó, tá funcionando muito bem. O app te dá uma liberdade muito grande de configurar os controles da maneira que você achar melhor e te dá a melhor jogabilidade. E a equipe da Rain Remote disponibilizou pra gente um código que libera os acessos VIP. Sim, o aplicativo é gratuito, mas você pode liberar algumas funções extras usando o acesso VIP. Então, corre que ele serve só pras primeiras 200 pessoas que usar, tá bom? E por mais que o aplicativo seja totalmente grátis, nós temos a função jogo, que é a mais popular e melhor de todas. E ela tá sendo bem baratinho por mês. Mas como se fosse suficiente, dá pra você pegar desconto na Sunshine Shop no aplicativo. Então, você vai lá, clica em desconto e você pode pegar todos os descontos da Sunshine Shop. O aplicativo é compatível com Android OS e o link tá aqui na descrição. Então, passa lá, fechou? Tá bom, basicamente eu tive umas ideias mais geniais de toda a Irmandade. Como basicamente tá rolando muita guerra, traição, briguinha e tudo mais aqui na Irmandade, eu pensei assim, mano, eu preciso saber quem tá do meu lado e quem não tá, pra assim eu ficar seguro, correto? E saber quem quer tacar o mano lá Jota e quem não quer. A forma que eu pensei de chegar a isso era com um teste, mas que tipo de teste que eu podia fazer? Então, eu decidi a seguinte ideia. Eu vou botar uma recompensa pela minha própria cabeça. Só que, obviamente, ela vai ser falsa, porque ninguém vai conseguir me derrotar e porque eu mesmo vou fazer o cartaz de recompensa e vou sair entregando de pessoa em pessoa, testando elas. Assim, eu vou saber quem tá interessado em acabar comigo e quem não tá. E eu posso formar minhas alianças a partir daí. Mas, dessa parte, eu acho uma ideia muito boa. Aliás, por falar nisso, faz um tempinho que eu não vou na loja 1 de Elytra, né? Vamos dar uma olhada nela? É, não tem nada aqui. Não sei se isso é bom ou ruim, não. Outra coisa é que agora eu tenho as duas Elytras do servidor. Eu não sei se mais alguém tem Elytra. Estão falando por aí que o DeLat tem, mas, cara, eu tenho duas, então tá ótimo. Esse cavalo que o House tá um pouco suspeito. Eu tinha um cavalo de ouro, não tinha? Pera aí. Ô, House, ô, House, tudo bom? Não, fala aí, o que foi? Eu acho que eu conheci esse cavalo de ouro de alguma corrida de cavalo minha. Você já ouviu falar disso? Certeza, cara, cavalo... Mano, eu tinha um cavalo de ouro exatamente assim na minha corrida, cara. Olha o que achou ele. Bom, o lance é o seguinte, eu dei um rolê por aí e achei vários cavalos perdidos, tá ligado? Daí eu tô meio que recuperando ele, porque eu tô criando cavalo. Ele já tava com a armadura? É, esse daqui tava. Bom, você tá criando cavalo? É, mas se você tá criando cavalo, pode levar. E quando eu precisar pra corrida, eu pego de volta. Só preciso saber onde tá. Não, vê aí se é esse daqui mesmo. É, esse daqui, velocidade, o pulo tá igual a areia, esse daqui, House. Ah, cara, então faz o seguinte, deixa o Apu aqui, ó. Apu? Depois desse aqui. Esse cavalo aqui é do Apu? Cavalo. Você falou, deixa o Apu aqui, esse cavalo é o do Apu que tinha sumido? Não, não, né? Não tem nada do Apu aqui, não. Ó, esse cavalo aqui é seu, né, então, né? É, esse aqui era o que tinha armadura de ouro, era meu. Então tá, como eu recuperei ele e ele é seu, você tá falando que é seu, eu vou acreditar. Pode pegar, pode pegar. Ele é seu, tem que ser seu mesmo, não tem problema não, sabe? Que eu não tô pegando pra mim, eu tô só recuperando porque eu vi que tem muito cavalo perdido. Sim, mas, ó, eu lembro que o Apu havia uma coisa sobre se roubar um cavalo dele. Agora você tá com um cavalo de diamante, que história é essa aí? Não, cara, o Apu tá enganado, eu peguei o cavalo dele, mas vai muito tempo já, eu já devolvi já, não tem nada com o Apu não. Ah, não, tá, 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 tá tudo certo. Falar nisso, você viu ele por aí? Sim, ele tinha acabado de entrar na casa dele. Que casa, essa daqui? É, essa aqui mesmo. É, então, ó, eu tô criando um cavalo lá, tá, se você precisar de alguma coisa aí, você pode me chamar, tá? Se o seu cavalo perder de novo, eu procuro ele pra você, tá? Tá bom. Tô indo nessa aí, viu? Obrigado, viu? Tá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, eu tô achando que o House roubou o cavalo do Apu, já que o Apu é meu aliado atualmente, eu vou contar pra ele depois, mas ué, que situação estranha, né? Por falar situação estranha, a Yu me ligou, eu vou mostrar pra vocês, mano, a Yu falou, mano, me tira daqui, preciso gravar meus vídeos, peste. Eu falei, vai me pagar? Nela, posso te pagar depois de um prazo, falar seis horas, mano, tô comendo aqui sorvete e ela vem pedir aqui, ó, sem me pagar pra tirar ela, complicado, mano, já ia soltar ela de qualquer jeito, eu tava zoando com ela, vamos lá. Eu vou falar pra ela que eu não vou soltar ela, daí, enquanto ela ficar sofrendo, eu vou até lá pra soltar ela assim. Falei pra ela aqui, ó, cinco netherite te solta. Deixa eu dar soltar ela, vai. Mano, eu tô vindo salvar ela e ela tá me ligando no Whats. Tá, vai, vamos atender, vai, deixa eu ver o que ela quer. Oi, pode falar. LG, na moral, você vai me deixar preso aqui, mano? Mano, eu tô comendo um sorvetinho aqui, eu não tô entendendo se quer chegar com isso aí, não. Eu preciso gravar o pão sério. Você vai me pagar? Você vai me pagar? Lajota, eu vou te pagar, mas dá um tempo pra eu farmar pelo menos netherite. Tá, até a hora do almoço de amanhã, você consegue me pagar? Tá bom, tá bom. Tá, e você vai pagar quanto? Só pra saber, né? Você vai pagar tudo, né? Tá, cinco inscritos, né? Isso. Tá, eu pago, pago, mas mentira, eu tenho que gravar meu vídeo. Tá bom, tá bom, vou entrar no Discord aí, vou te soltar. Calma aí, calma aí. Tá. Aí, desliguei. Vamos, vamos, vamos ali soltar ela. Ela mal sabe que eu já ia soltar. Caraca, tadinha. Ô, você é doido, Lajota. Na moral, como é que você me larga aqui? De verdade. Não, foi, foi uma conversação simples. Eu falei, se tu não me pagar ou perder a letra, eu vou pegar suas coisas, vou te matar, vou te prender, blá, blá, blá. Foi tudo, eu deixei claro. Você topou as regras. Você achou que eu não tinha, ué? Tá bom, eu vou te pagar, Ju. Tá. Agora já sabe que não dá pra colotear, né? E nem tentar roubar. Tá bom, mas eu nem... Ai, Lajota. Meu Deus do céu. Ô, na real, não sei se você percebeu, mas tipo, quando você caiu, quebrei todo o sistema, inclusive a cama, então era só tu dar um jeito de morrer, basicamente, que tu ia sair. Então, dava pra ter tu saído sozinho. Mas como é que eu ia morrer? Não tinha como morrer. Você podia começar a ficar pulando pra ficar com fome, como aqui é escuro, ia nascer algum mob, o mob te tacava e você deixava ele te matar. Ah, não nasceu nenhum mob, eu fiquei aí um tempão, fi. Ah. Ó, até amanhã, tá bom? Tá, tá bom. Tá, tá, tá tudo em suas coisas, né? Tá tudo aqui. Tá. Seu do céu. Ó, não me bate, não me bate. Ó, ó, ó. Louco, maluco. Eu, né? Tá bom, tchau. Foi só uma trolagem com ela. Ué, eu trolei de volta. Mano, e por sinal, isso foi extremamente estranho, né? Mas tudo bem, pelo menos eu tenho minha letra de volta. Olá, tudo bom? Uou, e aí, senhor que me prendeu numa prisão. É, e aí, mano, o que você já tá precisando? Você achou maneira? Cara, eu achei muito da hora, mano. Não vou mentir que eu me arrepiei muito, principalmente na parte da lava caindo, LG, mas eu consegui sair. Ah, mas o parkourzinho era até que de boa, vai. Não, mano, teve uma hora ali que foi difícil, LG. Eu não sou tão habilidoso quanto você. Ah lá, ah lá. Ô, mas de qualquer forma, mano, você pegou o seu sentimento de volta, não pegou? É, peguei. Só que tá faltando um item aqui. Primeiramente, GG, mano. Seja totalmente tão bem-vindo à irmandade, mano. Obrigado, meu querido. É, foi uma bela recepção, né? Mas tudo bem. Ah, foi pra animar, né? Enfim, enfim. Então, qual o item seu que sumiu, tu sabe? Cara, a minha cabeça. Não peguei. Você não pegou a minha cabeça? Não peguei. Tudo que era seu tava naquela chucar. Ah, então se você não pegou a minha cabeça, eu tenho uma suspeita. Mas, enfim. Ah, bom, aí é contigo. Aliás, a chucar fica de presente, fechou? Ah, obrigado, mano. Achei muito que ia ter que devolver. Eu até queria, mas tá de boa, tá de boa. Pô, eu tô no começo, mano. Deixa eu ficar, pelo menos, com uma coisa. Posso ficar com essa bússola aqui da casa do Pedrux? Ah, é pra essa casa aqui? É, é pra essa. Eu não quero isso. Obrigado. Tá bom. Você achou que ia te dar a bússola pra outro lugar? Mas... É, why? Mas como assim, outro lugar? Se o Pedrux só mora aqui. Interrogação, né? Nunca se sabe, né? De qualquer forma, eu tenho coisas, segredos a fazer. Então, até depois. Ah, entendi. Então, senhor Ligê. Vai lá, vai. Meia-noite te conto. Eu tô te vendo, Nath. Eu tô te vendo. Ele correu. Pois bem, continuando aqui com a nossa vida. 6, 7, 8. Uma bússola e um barco. Como eu quero fazer um cartaz de procurado meu, eu vou utilizar aquela área que tem um mapa em branco. Na real, eu preciso pegar alguns blocos antes, né? Vamos ver o que tanto usa pra fazer minha cara. Na real, eu vou fazer com lã, né? Já que o The Light tem a forma de lã mais baratinha. Rosa pro meu olho. Um pouquinho de magenta. Preto. Cinza pode ser útil. Cinza claro também. E marrom. Vou pegar um pouquinho mais de marrom. E eu vou pegar em casa um pouco de arenito pra poder fazer a pele. E como a gente tinha que ir pra uma área de mapa, eu decidi arrumar tudo. Primeiro, eu fui até minha casa, como vocês estão vendo, e peguei bastante arenito. E depois, como eu tinha que andar até o oceano do mapa, que era bem longe, eu decidi ir com o moletom. Então, eu peguei o moletom e a gente saiu encaminhada. Ah, e duas coisas muito importantes. A primeira é que a gente tá quase chegando a 100 membros no canal. Olha que da hora. Então, eu tô pensando em fazer uma live só pra membro, pra agradecer que a gente vai chegar a 100 membros. Então, só pra deixar avisado mesmo que em breve vai rolar, tá bom? Muito obrigado a quem dá esse apoio aí, ajuda demais. E outra coisa, é que a gente agora tá indo pra área do mapa, pra fazer o nosso cartaz de procurado. Ah, e se inscreve no canal, fechou? Deixa o gostei aí. Tá bom, estamos aqui na área do mapa. Vamos primeiro fazer um mapa em branco, pra gente ver como que é o mapa. E aqui é a parte correta, né? Eu tava pensando em primeiro escrever, tipo, procura-se. E depois, a gente fazer minha cara, tá ligado? E colocar um prêmio. Tipo, um cartaz de procurado e sair espalhando por aí pra ver no que dá. Por aí pra ver no que dá. Vamos ver, tipo assim, olha. Vamos ver, tipo assim, olha. Tá, tá. Tá, eu acho que vai um pouquinho mais de lã preta do que eu imaginava. Ih, vou ter que buscar. Vamos de eletro, então, vai. Tá bom, escrevi aqui o procura-se. Ó, ficou até que bom. Tipo, não tá incrível, mas tá procura-se. Agora, eu vou colocar, fazer a minha cara. E vou colocar uma recompensa. E vamos ver quem vem atrás. Se eu fizer um bagulho muito incrível, tipo, muito, muito detalhado, eles vão achar que eu fake no negócio. Só tem que ser um bagulho mais normal, né? Enfim, vamos acabar esse mapa aqui, vai. Tá, passou um tempo até que legal e... Funcionou! Não vou mentir. Não tá bonito. Mas, funcionou. Enfim, a ideia é pra ser exatamente isso aqui. Procura-se a minha cara, LGJ, e que a pessoa vai pagar oito nederitas. É uma oferta boa e praticamente irrecusável. Uma coisa que eu achei engraçada é que eu definitivamente não consegui fazer a cor dos meus olhos em mapa. Então, se alguém conseguir fazer, mano, marca aí em alguma rede social mostrando aí. Porque eu tentei de várias formas. Eu até pedi ajuda pra uma pessoa e não consegui, de verdade. De qualquer forma, vou travar esse mapa. Ah, ele já vem travado todos? Boa. Temos doze mapas aqui. Incrível. Agora, vamos pra casa pra fazer o teste com a galera. Tá bom, e pronto. Estamos aqui em casa. Temos o cartaz de procurado. É muito ruim ele, meu Deus do céu. E agora, a gente vai sair em busca de pessoas pra testar o que elas vão fazer ou não. Como eu falei, meu objetivo é descobrir quem pode ser meu aliado e quem não pode ser meu aliado. Então, a ideia vai ser. Eu vou mostrar o cartaz, vou argumentar com a pessoa, vou ver se ela vai me seguir, vai tentar me atacar ou algo do tipo. E com isso, a gente vai saber tudo o que a gente precisa. Então, basicamente, a gente só tem que andar pela rua até a gente achar alguém. Ah, e eu tenho que andar com tudo isso daqui por perto, por segurança. Ó, então a gente pode falar com ela daqui a pouco também, né? Mas agora, nosso único objetivo é procurar pessoas. Ah, a primeira pessoa ali, o Amazing. E aí, Amazing, de boa, mano? E aí, LG, de boa? Cara, nem tanto, tu não acredita. O quê? Botaram uma recompensa na minha cabeça, mano. É sério? Sim, ó, e colocaram na minha casa. Olha isso aí. Tem alguém querendo pagar oito nederitas pra alguém que me matar ou pegar a minha cabeça, mano. Foi tu? Tu tem alguma ideia de quem foi logo do tipo? Não, não fazia a menor ideia disso aqui, LG. Caraca, e aí, mano? Ninguém tentou te matar até agora, nada do tipo? Então, acho que a pessoa não espalhou todos os cartazes por aí ainda, cara. Mas, sei lá, tipo, o problema é que eu tô andando, eu tô sem armadura, tá ligado? Eu perdi literalmente toda a minha armadura. Só tenho minhas ferramentas. Então, eu tô mó desprotegido e tal, e eu não sei muito bem o que fazer, tá ligado? Caraca, mano, nossa. Mano, mas eu não faço a mínima ideia. Não fui eu que fiz isso. Não foi tu mesmo, cara? Posso confiar? Pode, pode confiar. Bom, tá, então era meio que isso só. Só queria perguntar se tinha sido você ou algo do tipo. Então, é nóis, mano. Tamo junto, tá bom? Tá bom, mano. Valeu. Valeu. Bom, pelo jeito, falar com a Amazing foi de boa. Ele... Eu até falei que tava sem armadura pra ver se aquele editava. Ele não veio atrás de mim por enquanto. Vamos ver no que vai rolar daqui a pouco, né? Agora a gente tem que ir pras próximas pessoas. Mas tá, eu vou ficar de olho no Amazing, né? Por falar nisso, tem mais alguém ali. Quem que é? Uh, Night, vamos falar com ele. E aí, amigo do Rock, de boa, mano? Como que você tá? E aí, LG, bom, velho? Ah, eu diria que eu tô bem aí, cara. E você? Ah, cara, pra ser sincero, eu tô meio memes, mano. Tô chateadaço. O que que tá rolando? Como assim? Do nada? Então, é... Eu não sei quem, mas alguém fez isso daqui, cara. Fizeram, literalmente, um cartaz de procura-se, tipo, uma recompensa de morte de mim, tá ligado? E parece que a pessoa tá pagando oito netherites pra quem me matar, tá ligado? E, tipo, bem agora que eu perdi minha armadura, eu tô bem correndo risco, sabe? Foi tu, mano? Não, claro que não. Por que que eu faria isso? Não tem motivo pra te atacar. Eu não sei, a pessoa não deixou recado nem nada, eu só achei esses cartazes por aí, sabe? E aonde? Tem algum lugar? Eu achei em vários lugares aqui da Vila Varza, eu achei na minha casa, tipo, em cima da minha cama, tipo, acho que foi uma ameaça, sabe? Caraca, que estranho, mano, mas tipo, oito netherite? Pois é, mano, tipo, eu tô valendo tanto assim? Você tá sendo... Ah, não sei, sua cabeça é meio rara aqui no servidor, né? Mas oito netherite é bastante coisa, né? Ah, não, calma. Oh, calma lá, mano. Eu tô sem armadura, tu vai dar dessa? Não, relaxa, relaxa, claro que não. Pra você, a única coisa que eu desejo com você é um PVP justo, mas, cara, eu não tava sabendo nada disso aqui, não, eu posso garantir que não fui eu, eu não tenho por que... Não foi você? Aham, não foi. Ah, você não tem interesse, né? É... Digam... É... Não, não tem interesse. Tá, se precisar, então eu tô lá na Firelands, tá bom? Tchau. O quê? O quê? Como assim? Sai de perto! Ó, gente, o Pedrux entrou agora, eu falei com o Night, vamos ver se o Pedrux tá na casa dele aqui, ó. Ele tá... Pera aí, deixa eu... Deixa eu entrar numa calca com ele pra conversar. E aí, Pedrux, de boa, mano? Como que você tá? Fala, LG. Não, eu tava procurando você, cara, preciso conversar umas coisas. Opa, pode falar. Na real, deixa eu tirar uma dúvida com você antes, depois você pode falar isso daí. Tá, fala aí. Então, eu recebi alguns mapas pela Vila Varza e na minha casa, em cima da minha cama. Eu queria saber se foi você. Mapa? Deixa eu ver isso aqui. Basicamente é um cartaz de procura-se pela minha cabeça por oito nederitas. Alguém tá pagando pra me matar. Pois é, mano. Caraca. Alguém que tá pagando oito nederitas pra me matarem. Tipo, logo agora que eu tô sem armadura, literalmente, tá ligado? Tá, então tem alguém te procurando, quer dar oito nederitas por, sei lá, sua cabeça? É, eu acho que o procuro, assim, não é, tipo, me acorrentar e levar. Eu acho que é pra pessoa que é minha cabeça, que é um morto, né? É, eu acho que sim. Nossa, oito nederitas por minha cabeça. Tá, eu não sei quem foi, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tá com o meu tridente? Porque depois daquela prisão, você pegou todos os nossos itens e ficou faltando o meu tridente. Não, tudo que eu peguei eu coloquei na Shulker Box. Tá, então você tá mentindo pra mim ou a puta mentindo? Não, mas por que eu teria mentindo? Eu devolvi os itens. Faz sentido. Ah, você devolveu todos menos o tridente. Eu falei com a Pujá e ele também não tá com o tridente. Então um dos dois tá mentindo. E como a sua cabeça é mais valiosa, acho que tá na hora. Não, não fui eu, não. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Você já vai ver LG. Por que você não tá morrendo? Eu menti, eu tava de armadura. Tá, 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 tá. Calma, o Pedro, que você não vai me matar. Eu tomei a opção de visibilidade. Agora eu vou correr aqui pela vila que ele não vai me achar. Ele tá aqui ainda? Tá ali, tá, ele tá me procurando. Vamos pro outro lado e vamos ver se a gente acha mais pessoa pra conversar em segurança. Ah, o Raul tá ali, o Raul tá ali. O Raul vai ser de boas. Peraí, deixa eu entrar na calda. Ô, Raul, e aí, mano, de boa? Eita, quem que tá aí? Oi, é o LG, é que eu tô invisível, Zé. Ai, caramba, eu tava correndo perigo. Entra na sua casa boa aqui, rapidão. Ah, tá, vamos lá, vamos lá. Ah, agora eu tô vendo você, os passinhos. É, você tem um bode de leite aí? Eu não peguei, eu não imaginei que eu tinha que usar minha poção. Cara, sorte sua que eu tenho, cara. Olha, eu achei que tava combinado até. Salvou, mano. Tá o bode de bode aqui, né? Seguinte, cara, tá acontecendo uma coisa estranha. Eu preciso saber se foi você ou não. E que foi, o que aconteceu? Ó, Raul, eu vou te mostrar logo aqui na sua parede, mano. Eita! Alguém tá espalhando cartaz que tá pagando oito netheritas na minha cabeça. E eu não sei quem é, eu queria saber se foi tu. Oito netheritas? É quase um bloco. Foi você, Zé? Foi eu não, não. Ô, Zé, não, calma aí, calma aí. Ah, não, até você, até você, Raul, até você. Não, não. Para, para, sai. Caraca, cadê ele? Por que, Raul? Por que? Por que vocês fazem isso? Oito netheritas, cara. Não, beleza. Não, não vai me ver, não. Tô invisível já. Tchau, 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 tchau. Você não vai conseguir me pegar. Tchau. Tá bom, depois de testar várias pessoas, eu criei várias dúvidas na minha cabeça. Mas algumas respostas eu já tenho. Eu sei que eu não posso confiar no Knight, porque ele ficou me suspeitando muito. O Pedrux e o Raul, obviamente não, já que eles me atacaram. E o Amaze deixou algumas dúvidas. Eu acho que eu posso confiar tanto no TheNet quanto no Mapu, mas eu acho que seria uma boa conversar com eles. Mas eles são pessoas comendo suspeito. LG, cadê você? Ué, o que você quer, Zé? Você não tá satisfeito com aquilo, não? Eu quero o netherite, filho. Vem aqui, se eu sou vergonha. Não, eu vou ganhar o netherite. Vem, 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 vem. Corre não, corre não. Sai, você não vai me pegar. Calma aí, calma aí que eu vou... Calma, deixa eu descer. Caramba. Nossa, eu pego você, velho. Ah, você foi pro minecart, né? Eu pego você, cara. Volta aqui, volta aqui. Aê, toma! Vem então, vem então. E aí? Oh, não, cara. Cadê o netherite? Acabei morrendo.